Galera, hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso carro novo. Compramos o nosso carro novo. E aí, o que você achou? Cara, eu adorei, tô apaixonado. Antes de vocês saberem qual carro que a gente comprou, eu quero que vocês comentem aí qual que você acha que é. Eu acho que ninguém acertou, tá? Eu acho também não. Ué, o que você achou desse carro, mano? Cara, esse é top, hein? É nervoso, né? Esse é top. Galera, como vocês sabem, a gente tinha um Sonata. E pra quem viu os vídeos passados, eu estava à procura de um carro novo, uma caminhoneta. A gente até saiu andando pras lojas, né, Thaís? Mandou muita mensagem, viu nos Marketplace. E foi... A gente viu muita caminhoneta, muita caminhoneta. Mas não deu certo os negócios, né, Thaís? Porque a gente precisava passar o nosso Sonata também. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, a gente tinha uma caminhoneta, né? Isso. A gente acabou dando ela num negócio pra gente dar o caminhão pro pai do Thiago poder trabalhar. Daí a gente ficou só com o Sonata e com o Aircross. O Aircross tava dando o maior problema aí, quebrando. Eu e o Hélio que diga, né? Nossa, aquele potinho de sorvete dava só dor de cabeça, hein? É um carro muito bom, mas ele não aguenta as pedras, né? Não aguenta, cara. E o Sonata não tinha condições, mas hoje a gente conseguiu comprar um carro novo. Eu tô muito feliz, cara. A gente tava procurando muito, a gente tava com um orçamento de uma caminhoneta até 100 mil. Se apertando já, né? Cara, e a gente tava olhando, pesquisando, não tem caminhoneta de 100 mil, cara. Não tem trabalho pra achar essa, hein? Não tem, cara. E essa daqui, pessoal, pode falar o valor? Essa daqui, eu vou falar, essa daqui saiu por 120 mil reais pra gente. Extrapolou o nosso orçamento, mas deu certo. Tá paga, tá quitada, é nossa, mano. E agora a gente só tá com essa e com o Aircross. A gente deu o Sonata também no negócio, né? Sim. Vamos mostrar? Ai, será? Galera, ó, já deixa muito like, mano. Muito like mesmo, eu tô feliz. Espero que vocês fiquem felizes por nós também. Eu tô feliz demais. Se você não é inscrito, já se inscreva. Pra você poder ver o nosso carro novo. Então, esse é o nosso carro novo. Cara, eu nem acredito. Comprou uma SW4. É uma caminhoneta, ela é fechada. Cara, eu não tô nem acreditando, mano. Ela é muito linda, mano. É linda, linda, linda. É que vocês não viram por dentro ainda, cara. Cara, ela é muito bonita, cara. Eu vou fazer algumas coisas nela ainda, que vocês vão acompanhando. Porque essa daqui, cara, vai se transformar no nosso carro das gravações, de investigação. A gente fica nervoso, cara, nervoso. A gente tava atrás, de princípio, de uma caminhoneta aberta, né? Sim. Mas surgiu essa daqui na hora que a gente entrou dentro. Não, eu apaixonei, cara. Eu apaixonei. Na hora que eu dei a volta nesse carro, eu falei, é minha. Eu quero ela. Não quero nem saber. E é minha, mano. Ela tá aqui, cara. Tô feliz demais. Mas a gente não vai parar por aqui. Futuramente, a gente quer comprar uma mais nova, né, Thiago? E essa daqui é que ano? Essa daqui é 2008. Então, futuramente, a gente compra uma mais nova. Mas, graças a Deus, hoje a gente tá muito agradecido por ter ela. Olha isso. Dá uma volta aí, Thiago. Pra mostrar tudo, ó. Galera, olha que carro lindo, mano. Que carro lindo, velho. Sério. Só agradecer. Só tem a agradecer. Deus, cara, tá dando muita coisa pra gente. Tá ajudando a gente demais. Olha que carro lindo, Thaís. Mano, imagina a gente nas lendas com esse carro. Eu fico linda. Eu fico até mais bonita nela. Ah, você fica gata demais. Ué, o que você achou? Cara, essa aqui é tua. Eu vou poder dirigir essa, né? Vai deixar eu ir dirigindo pras lendas, né? Tá aí. Será que ele dá conta? Não. Cara, ela é muito linda, mano. Olha os detalhes dela, velho. Eu vou fazer o... Já tá subfilmada, ó. Já tá subfilmada. Cara, vai mudar muito. Vocês não vão nem reconhecer esse carro aqui, cara. Ela é uma Hilux SW4, né, Thiago? É assim que fala, né? Ela é traçada 4x4. Cara, é muito linda. Ah, Thaís. Vocês querem ver por dentro? Mano, abre ela. E essa é a diesel, né? É diesel, pessoal. A gente tava procurando uma diesel. Ela é diesel. Então, vem ver da dentro. Cara, do céu, mano. Ela é branquinha, Thaís. Beige, né? Ela é um beijinho. Ela é beijinho, mano. Ela acaba sendo... Ela tá novinha por dentro, galera. Não tem nenhum detalhezinho nos bancos, cara. Thiago, eu até imagino essa cor pra quando a gente pegar um dia de chuva, umas investigações com o pé de barro. Nossa. Olha o carpê dela, gente. Olha isso. É carpê, ó. É carpê, cara. Olha que lindo aqui, ó. Olha que lindo. Vem ver aqui atrás. Abre aí. Olha. Mano, ela é muito linda, velho. Cara, olha o espaço que ela tem lá atrás, mano. Quer pra abrir aqui? Dá. Abre aí. Olha aí. Dá pra apoiar uma cama, Thaís. Quando a gente for acampar, dá pra dormir aí dentro, cara. Essa não é de 7 lugares, né? Tem umas SW4 que é de 7 lugares. Essa daqui é só de 5. Mas olha aqui, Thiago. Pra gente viajar pra praia, não cabe muita coisa, cara. O que é isso aqui? Sabe? É. Depois tem que ver onde que vai certinho. Cara, é linda, linda. Dessa cor dela por dentro, é magnífica. Deixa ela muito chique. Olha isso, galera. Linda demais, né? Linda demais, cara. Parece você de linda. Aham. Aham. Galera, olha. O banco dela vira uma cama. Deita aí, o banco vai lá, olha. Olha, vira uma cama, mano. Cara, ela é muito show. Segura aqui, Thaís, que eu vou ligar ela. Isso daqui é carro de patrão, hein? Fica o cara linda dentro dela. Eu acho que só eu deveria dirigir. Ah, Thiago, não combinou com você. Dá uma acelerada aí. Gente, comenta aí se o Thiago combinou com ela, com a SW4. Aí é loucura, hein? Tá vendo essa copa? Dá uma rodinha? Bonita, né? Óbvio. Olha, gente. Graças a Deus. Agora, sem perrengue nas investigações. Podemos trabalhar de boa. Olha que lindo, ó. Hilux SW4. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter nos proporcionado isso, né, Thaís? Aham. E agradecer a vocês também, que estão sempre nos acompanhando, que dá essa força demais. Que sempre deixe o like, sempre compartilhe os vídeos. Obrigado de coração. Se não fosse por vocês, nós também não teríamos conseguido, né, Thaís? Isso mesmo. Não é só, não é nosso. Meu e da Thaís, é de todos nós, né, cara? Isso. Vocês ajudam a nós conquistar isso juntos. E a gente precisa, né, Thiago? Precisa. Porque para as investigações a gente estava passando um mó perrengue. Cara, eu estou muito feliz, cara. É no finalzinho da noite, da tarde, e a gente está aqui para mostrar o nosso carro novo para vocês. A gente vai fazer uns videozinhos, tirar umas fotos. No final do vídeo aqui, o editor deixa o trailer da camaneta. E eu vou postar uma foto com ela lá no meu Instagram. Meu Instagram está aparecendo aqui, ó, Thiago Furacão. Eu quero que vai todo mundo lá e comenta o que vocês acharam. E eu quero que vocês comentem também se vocês acertaram a camaneta. Eu acho que não. Eu quero que vai todo mundo lá no meu Instagram e comenta, que eu vou estar lendo comentários de todo mundo. Cara, show. Olha isso. Não, eu lá dentro, eu devo ficar uma coisa mais linda. Vai lá então, vamos ver. Ué, então eu já falei para você do jeito que eu vou deixar ela, né? Claro. Vai ficar nervosa? Vai ser essa, abre o quarto, furacão essa, né? Nossa. Você mandou eu entrar e pegou a chave. Ah, vai. Olha que ela bate que nem o caminhão, né, Thiago? Ô, gatinha, dá uma volta comigo aí. Ah, vai mudar sozinha. Show, hein? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Galera, quero agradecer do fundo do coração novamente. Vou deixar um videoclipe aí do nosso carro novo, da nossa caminhoneta. Deixa muito like. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto